Olá meninas e meninos do Salveira Paixão, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. E hoje eu venho fazer os favoritos de janeiro. Por isso, os meus favoritos vão ser divididos por 3 categorias diferentes. Uma peça randómica, segundo, 5 produtos relativos à beleza, terceiro, a minha youtuber, a minha blogger e o meu momento favorito de janeiro, neste caso, ou do mês decorrente. Por isso, espero que gostem. Vou começar pela minha peça randómica, eu vou mostrar uma, mas vou falar de 4 em específico. São estas camisolas que eu comprei na Zara, manga comprida, justas, que têm esta parte do ombro, assim, à amostra, elas ficam assim. Eu comprei 4, comprei, deste modelo, comprei esta, meio cinza, meio branco e comprei uma igual, em preto. E depois comprei a noutra malha, que é assim mais algo de albizinho, comprei em cinza e assim em verde, meio seco, mas é um verde seco para o claro. Elas custaram todas, dentro dos 15 a 16 euros e eu estou assim apaixonada por ovos à amostra. 5 produtos de beleza, assim, que eu tenho adorado. O primeiro que eu vou falar é este creme da Shiseido. Este creme foi-me oferecido no Natal e eu tenho amado. É um creme lisante, ele é espetacular, ele é super, super, super fluido. É de muito fácil absorção e eu tenho usado especialmente à noite. Outro produto que eu adorei e usei o mês inteiro, inteiro, inteiro de janeiro, tem um cheiro maravilhoso. É este ouro fluido, mas é o Asia, que ele hidrata o cabelo e como vocês podem ver, eu usei o mês inteiro. Ele rende imenso, porque é só mesmo preciso um bocadinho, ainda menos do que o ouro fluido normal. Ele hidrata bastante o cabelo. Se nós metemos muito, o cabelo fica mesmo oleoso e pesado e é horrível. Portanto, é só um bocadinho e o cabelo fica fantástico, um cheiro fantástico. E ele ajuda a controlar assim o frizz, sabem? É mesmo fantástico. Um produto que eu fiquei completamente rendida é este creme iluminador da MAC. É assim, muitas das bases, principalmente no inverno, quando eu coloco elas ficam assim com um aspecto muito artificial. A minha pele fica com ar ressequido. Então eu coloco este creme e ele é absolutamente fantástico. Eu não o uso para hidratar o rosto, ele não é feito para hidratar o rosto. É feito para colocar antes ou pós colocarmos a nossa base. E eu adoro, adoro, adoro usar nas minhas clientes noivas. Ele é mesmo fantástico. Eu adoro, 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 adoro. Os meus últimos dois produtos de beleza, eu estou a usá-los ambos hoje. O primeiro é este batom da It'sale. Não se esqueçam de todas as referências, preços e onde podem comprar, eu vou deixar no post do blog. E eu amo este batom. Eu quando o comprei, até fiz assim um vídeo no Snapchat, a dizer que eu achei demasiado escuro. Não era aquilo que eu estava à espera. Mas eu adoro, estou completamente viciada. Eu acho que ele fica bem com tudo mesmo. E em último lugar é este blush da Milane que eu comprei também no mês de janeiro, logo no início. Ele é assim laranja e meio dourado. Epá, a sério, ele é fantástico. Dá um brilho incrível. Ele é super, super barato. Bom, terminando então, a minha youtuber preferida nacional do mês de janeiro foi, sem dúvida, a Joana Moreira. A Joana Moreira está cada vez melhor no YouTube. Eu adoro aquela miúda. Ela é fantástica. Como blogger, eu não poderia deixar de referenciar a Joana Carreira do Sketchbook 6. Ela é fantástica. Ela tem fotografias fantásticas. Ela escreve bem. Epá, o site dela é muito giro. Muito giro mesmo. Foi a minha blogger favorita. E em último lugar, o meu momento preferido de janeiro. Eu tenho dois momentos muito importantes. Como eu já referenciei antes os momentos mais últimos, eu não os vou trazer para aqui. Portanto, vou trazer assim o momento que eu publiquei, que foi o Pets Festival. Na fila eu adorei. Foi mesmo o momento preferido de janeiro. É isso. Espero que tenham gostado. Espero que queiram mais vídeos destes. Encontramos-nos em Março, com o vídeo de Fabricos de Fevereiro.